Soneto do Desmantelo Azul, Carlos Pena Filho Então, pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Depois, vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas. Para extinguir em nós o azul ausente e aprisionar no azul as coisas gratas. Enfim, nós derramamos simplesmente azul sobre os vestidos e as gravatas. E afogada em nós, nem nos lembramos que no excesso que havia em nosso espaço pudesse haver de azul também cansaço. E perdidos de azul nos contemplamos e vimos que entre nós nascia um sul, vertiginosamente azul, azul. E aí galera, curtiram o vídeo? Clica no gostei, se inscreve no canal para receber sua poesia diária.